Música Além da feijoada, tem pururuca, tem couve, eita que hoje em dia tá bom. Música A Keren tá comendo um pequeno hambúrguer, mas é pequeno. Ó, cada um monto seu. Aqui na chásiqueira, dá um oi, Thiago. Lindo chá do meu sobrinho amado, Arthur Vicente, com o bolo especial de Gabi. Sério, gente, olha só esses bolos que lindos, recomendo muito, muito amor e carinho. Obrigada, Gabi, de verdade, pelo seu trabalho. Oi, me filma. Filma eu, Galvão. Filma eu. Música Oi, me filma. Filma eu, Galvão. Filma eu.